Quem é você e quem liga pra isso? Porque essas perguntas eu me faço antes de começar a fazer qualquer coisa que eu tenho em mente Elas são o suficiente pra fazer com que eu deixe de fazer as coisas, sabe? Porque essas perguntas são a entrada pra uma outra pergunta Como você escreve seu nome? O que isso quer dizer? Não é da forma que você escreve seu nome, e sim o que você faz pra escrever seu nome na história, entendeu? E essas perguntas, elas trazem com ela uma bagagem muito grande de medo e de travas e tudo mais Só que você tá com medo do quê? De não dar certo? Mas tem coisa pior do que não conseguir aquilo que você quer por não ter tentado, sabe? Por isso que é importante você colocar na sua cabeça que você pra fazer as coisas acontecerem tem que dar as caras Você pode ser a melhor pessoa do mundo em alguma coisa Só que se você não mostrar isso pra galera, ninguém vai saber Eu tive um professor que uma vez falou assim pra mim Cara, você é bom nisso que você faz aí Só que se você não mostrar pras pessoas, ninguém nunca vai ficar sabendo Eu treinei, estudei e não mostrei pra ninguém E acabou que o trabalho acabou e ninguém ficou sabendo realmente E aí entra Se você quer que alguma coisa aconteça, é você que tem que correr atrás Se você não corre atrás dos seus desejos pra realizar eles Você vai ser pago pra realizar o dos outros Não adianta colocar a culpa nas costas dos outros de alguma coisa que você poderia ter feito E não fez E então não aconteceu Vai você atrás Corre, vai, vai de cabeça naquilo ali Porque é aí que tá Aquela força que você tem é o que vai fazer as coisas mudarem E dá as caras Porque se você não é ninguém Você tem a abertura pra fazer o que você quiser Se você não tem que se preocupar com o que os outros acham de você O que te impede de fazer o que você quer fazer? Claro, eu tô dizendo pra você fazer o que você gostaria de fazer E tá sendo impedido por um medo de alguma coisa Muitas das vezes, esse medo não é nem você que cria, sabe? É imposto De alguma forma Tipo, talvez os seus pais digam pra você que o que você quer fazer não vai dar certo Porque na época deles aquilo não era o comum Então não é hoje que vai dar certo Ou as vezes seus amigos falam Nossa, o que você tá fazendo isso? Você é bobo, sabe? E são pequenas palavras que desencorajam os outros E as vezes a pessoa nem tem a intenção de fazer isso daí Mas acaba te afetando de uma forma E te trava Fazendo com que você não coloque em prática Aquilo que só depende de você pra acontecer Eu, por exemplo, quando comecei a dançar Eu lembro que a minha família tinha um certo problema com isso Eles disseram pra mim que não ia dar certo Mas tinha uma visão esquisita do que eu fazia Os meus amigos, quando eu comecei no mundo do breaking Diziam que se eu entrasse no breaking Eu tinha que ficar preparado porque eu ia arrumar muita briga Uma coisa simples Se você não fizer Ninguém vai fazer por você Tá? E aí, você fica assim Depois não adianta reclamar falando Ah, que minha vida foi não sei o que E eu era uma das pessoas que reclamava muito, entendeu? Eu achava que tudo era culpa do universo E eu era a pessoa certa Que eu devia estudar e saber fazer as coisas Mas o que eu fazia com isso que eu sabia fazer? Como eu tava escrevendo meu nome no mundo? E aí eu te pergunto Como você escreve seu nome? Eu queria desenhar E eu não conseguia desenhar nenhum boneco de palito sozinho Eu precisava de ajuda pra fazer isso Eu sempre tinha algum problema Assim, de fogo, assim Tadinho E hoje em dia eu consigo fazer as coisas que eu quero Eu pedi ajuda pra amigos Eu fui estudar Eu fiz o que tinha que ser feito Eu dei as caras e fiz acontecer E aí que tá Comecei a escrever meu nome Talvez isso ainda não faça muita diferença Mas eu comecei o legado De algo que eu tô construindo pra mim Pare e pensa Tenta responder isso Quem é você? O que você tá fazendo pra escrever a sua história? E quem liga pras coisas que você tá fazendo? Se ninguém liga pro que você tá fazendo? Então vai e faz Não vai ter problema E se tem muita gente que liga pro que você tá fazendo? Então vai e faz E dá pra elas o seu nome Escreve pra elas o nome Dessa sua pessoa que tá fazendo isso Estampa pra todo mundo ver Quem é você E o que você faz Então galera Se você gostou do vídeo Dá uma curtida aí Compartilha com quem você acha que tem que compartilhar Se inscreve no canal que é importante E deixa nos comentários O que você tá fazendo pra escrever seu nome Dá uma checada no último vídeo aí E é nóis Um beijo no queijo Um abraço no cheiro Peace Um beijo novos Um beijo novos Um beijo novos Um beijo novos